E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós faremos a carteira do milhão, né? Então a capa já denuncia. Então vamos lá! Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, pois estaremos falando somente uma carteira simulada utilizando cotações reais, ok? Então chega de delongas, vamos aqui para o site aqui do InfoMoney, né? Então vocês podem ver que a Bovespa ele deu uma mega despencada, né? Tava caindo lá para uns 3%, mas antes do fechamento ele teve assim uma pequena alta, pequena melhora, né? Então é isso que aconteceu e qual foi os motivos, né? Então um dos grandes motivos é referente à alta de juros americana e também a fala do Jerome Powell, né? Então... E também risco de recessão, essas coisas, né? Então aconteceu aí que eles estão querendo subir os juros americanos em 50 pontos base, né? Então o que que acontece? Se os Estados Unidos eles começam a subir os juros, as pessoas começam a migrar os investimentos para os Estados Unidos, né? Porque é um dos países até que mais seguros para se investir. Como, conforme vocês sabem, a inflação americana tem subido bastante. Então pra mim é que controlar essa inflação americana, né? Eles estão tentando assim subir os juros, né? Então com isso as pessoas vão voltar a investir nos Estados Unidos. Então com isso também o dólar acaba subindo. Por quê? Tem, teoricamente, uma fuga de capital, né? Então tá tendo isso aqui, né? Então com isso acabou fazendo a índice Bovespa cair, né? Então se tem quedas, né? Realmente, se tem quedas assim, É uma boa oportunidade para você estar comprando mais ações, né? De empresas em setores perenes e que pagam bons dividendos. Ok? Então chega de delongas. Vamos agora para o site aqui dos meus dividendos. Então aqui tem a nossa carteira. Vamos ver como é que ele se performou, tá? Na verdade eu deveria ter feito esse vídeo assim, né? A carteira do milhão no comecinho do mês, né? Mas é que eu acabei não fazendo porque os preços não estavam assim tão interessantes, né? E só agora assim ficou com preço até que interessante com essa queda da Bovespa. Então nós vamos fazer os aportes, ok? Então vamos primeiro aqui ver como é que está o nosso... Nossa carteira. Então deixa eu dar mais uma atualizada. Então a nossa carteira está praticamente com uma valorização de 10%, tá? Então o lucro, considerando os proventos mais a valorização, está em torno de R$ 1.500,00. Então está bem, gente. Realmente agora a carteira está performando positivamente. Vocês podem ver aqui o valor do custo e os valores dos proventos que a gente tem recebido, tá? Vamos ver os proventos que a gente vai estar recebendo esse mês, que vai ser em torno de R$ 14,00. E vamos ver assim a programação também dos proventos para o ano, né? Então, vocês podem ver que ano passado a gente tinha recebido isso aqui de proventos, né? Que daria em torno de R$ 17,00 mensais, né? A gente ainda, tipo, está em abril e já ultrapassamos o quanto a gente está ganhando de proventos, né? Por exemplo, R$ 22,00 por mês, né? Então, cara, isso assim é bem positivo, né? Receber R$ 22,00, né? De renda passiva, assim, mensal, cara. Então isso já está começando a dar os sinais. Mas é lógico que se o ano terminar, é lógico que vai ser um valor bem mais alto do que esses R$ 22,00. Eu chuto pelo menos, quem sabe, uns R$ 50,00 mensais, né? Acredito eu, né? E mês passado nós recebemos R$ 45,00 de proventos, né? Deixa eu mostrar aqui. Ó, março. Março de 2022. A gente vai receber tudo isso aqui. Boa parte veio do Banco do Brasil, Itaúsa e Santander. Ou seja, bancos, eles pagaram, assim, bons proventos para mim, tá? Então a gente vai estar reaportando esses R$ 45,00 que a gente recebeu no mês de março, ok? Tá? Então são R$ 45,00. Deixa eu deixar anotado aqui para não esquecer. Ok? Então é isso. Falei sobre os proventos que a gente recebeu, os reaportos que a gente vai fazer, a carteira, como é que está a carteira do canal. E vamos para o que interessa, que é investir em ações, né? Então, R$ 2.000,00 o que eu vou fazer? Eu vou investir na... Conforme a capa já denuncia, eu vou investir na ASB, né? Que deu uma mega queda, então eu acredito que os preços, assim... Abaixo de R$ 12,00 eu acho que está interessante, né? Mas como está em torno de, assim, próximo dos R$ 11,00, eu acredito que está sendo, assim, bem interessante, né? Tudo bem que o dividend yield está baixo, mas eu acredito que para quem pensa no médio e longo prazo, né? A empresa vai melhorar os dividendos, por quê? Agora, assim, eles estão focados em investir na própria empresa, mas eu acredito que daqui a uns 2 ou 3 anos, quem sabe, né? Os proventos, eles começam a melhorar, né? Então, eu acredito que tem tudo para dar certo, agora está num preço até que interessante, né? Então, o que mais que eu ia falar? Ah, acho que é isso, ok? Então, nós vamos... Deixa eu pegar aqui a minha calculadora, calculadora, calculadora... Então, essa aqui é a nossa calculadora. Então, eu vou investir 500... Era R$ 45,00, né? Então, R$ 545,00, dividido por 10,99, que vai dar em torno de 49... Eu vou comprar 50 ações da AES, né? Então, vamos lá, deixa eu fechar aqui... Deixa eu sumir aqui, então... Vamos aqui... Nova ordem... AES Brasil... 50 ações, preço unitário 10,99... Então, é um tiquinho a mais, um troco de pinga... Então, nós vamos salvar... E... Fechar, ok? Agora, a próxima empresa que a gente vai estar investindo vai ser a... UIS... Aqui também deu uma mega... Uma boa queda... Eu estou comprando, assim... Abaixo dos R$ 8,00, eu estou comprando, gente, né? Então, ele estava em torno de 8 e, de repente, deu uma mega queda, né? Então, eu vou aproveitar... E paga sim, dividendo de 8% está interessante, gente, tá? É o que tu disse que está bem, né? Então, eu vou estar investindo na UIS, que paga bom dividendo, setor de... Seguros, ok? Deixa eu dar uma checada aqui na... No Benjamin Grant... Será que aplica no caso de seguros? 22,5 multiplicado por VPA... Multiplicado por lucro por ação... 1,18... Raiz quadrada... 11 reais... É... Ó... 11 reais... É o valor intrínseco... E ele está sendo vendido a R$ 7,33, né? Então, eu acredito que... 11,57... Vamos lá... Divide por 11,57... Uma margem de 47%, né? Margem de segurança de 47%, né? Então, eu acredito que está bem interessante... Então, vamos lá... Ah, cadê? Ah, eu fecho minha calculadora... Ah... Por que eu fechei? Então, a calculadora vai ser R$ 250,00... Dividido por R$ 7,33, que vai dar em torno de 34 ações da UIS, né? Então, vamos aqui para o site dos meus dividendos... Suis... Vai ser 34 ações... A 7 e 33... Salvar... Agora, a próxima empresa vai ser no setor de saneamento, conforme a capa já denuncia, que deu uma queda... Sanepar... Sanepar... Dividendio de 5,56, né? É uma empresa em setor perene, ou seja, no setor de saneamento básico, né? Ele está sendo vendido abaixo do valor patrimonial, né? Então, vamos dar uma checada aqui no Benjamin Grant, que é R$ 22,5, multiplicado por VPA, multiplicado por lucro por ação, raiz quadrada vai dar... O valor intrínseco dele é de R$ 9,50, tá? E está sendo vendido por R$ 3,92, ou seja, a gente tem uma margem de segurança bem maior, né? Então, a gente está com uma margem de segurança assim bem interessante... Né? Então, vamos lá, a gente vai pegar R$ 250,00 dividido por... Abaixo dos 4, eu estou comprando, gente, né? Então, R$ 250,00 dividido por R$ 3,92... Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, ok? Eu peço a vocês darem uma mega estudada. R$ 63,00, eu vou comprar 64 ações da SAP 4, então vamos aqui para a nova ordem. SAP 4. Quantidade, 64 ações da SAP 4, preço, R$ 3,92, beleza, fechar... E vamos atualizar... Então, gente, realmente, esse mês, assim, os preços tinham subido bastante, né? Então, não tinha, assim, boas oportunidades, mas realmente essa queda, assim, foi uma surpresa para mim, né? Então, foi, assim, bem positivo para a gente estar investindo em boas companhias, entendeu? Né? A SB, eu acho que, por enquanto, é uma empresa assim que... Para médio e longo prazo vai ser uma boa empresa, né? WIS também acredito que também está até que interessante e também a Sanepar, ok? Eu não gosto muito da Sanepar porque... Sanepar, ele enrola muito para... Para pagar dividendo, né? Então, isso é uma das coisas que eu não gosto muito na empresa. Mas, mesmo assim, eu acredito que continua sendo uma boa empresa para se investir, ok? Nossa, mas por que ele... Que... 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 Por que ele não está atualizando, hein? Mas, eu acho que é isso, gente. Esse aqui era mais para mostrar como é que está indo, né? A evolução aqui da carteira, né? Os proveitos que ele tem pago, ó. Vocês podem ver, assim, que... Ó, o primeiro ano quase não teve nada. Agora, tipo, está começando a pingar, né? E só a tendência é subir. E se você continuar fazendo isso, mantendo essa regularidade de investir, reinvestir, né? Então, tipo, pode ter certeza que a médio e longo prazo você vai começar a aumentar esse bolo, né? Esse dinheiro que vem, né? Rendendo, sem você fazer nada, renda passiva. Quem é que vai te dar, tipo, R$22,00, assim, de graça para você? Sem você fazer nada, né? Então, somente a renda passiva consegue fazer isso para você, entendeu? Então, é isso. Esse negócio não está atualizando, né? Mas que droga. Realmente, esse site dos... Ah, deu, deu, deu. Então, deu uma atualizada aqui. Patrimônio 16, né? Custo de aquisição e a valorização. Tipo, caiu assim porque eu dei uma nova investida aqui. E atualizei aqui os valores, ok? Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Aguardem os próximos episódios, ok? E valeu!